Não sou misericordioso ou abençoado, sou apenas eu. Tenho um trabalho a fazer e eu faço. Quando o primeiro ser vivo passou a existir, eu estava lá, esperando. Quando o último ser vivo morrer, meu trabalho estará terminado. Vou colocar as cadeiras nas mesas, apagar as luzes e trancar o universo atrás de mim quando sair. Death Olá meus caros, aqui é o Corvo. Este breve vídeo tem como finalidade falar um pouco da personagem que particularmente fez com que eu começasse a ter maior apreço por Neil Gaiman como escritor. Trata-se da versão antropomórfica da maior de nossas certezas, daquilo que coloca a nós todos como iguais, visto que ela sempre virá para cada um, cedo ou tarde. Falo, é claro, na morte. Obviamente, Neil Gaiman não foi a primeira pessoa a converter a maior certeza, temor e tabu da humanidade em um formato antropomórfico. Retratações da morte enquanto uma entidade são milenares, e seus aspectos revelam uma grande diversidade de interpretações, visto que ela, assim como a existência, sempre foi uma questão ontológica da raça humana, algo que nos colocamos a refletir, ou evitamos lidar com, pensar sobre, ou delegamos a explicação a figuras mitológicas. Ela nos afeta desde que a descobrimos ainda na primeira infância, a partir da tomada de consciência de ser e estar no mundo. Antes que qualquer pessoa a retrate, ou crie alguma versão sobre a morte, todos nós a vivenciamos em sentido individual e coletivo, pois antes mesmo do nosso momento final, do encontro inesperado com ela, acompanharemos a visita dela para uma infinidade de pessoas, seres e coisas que amamos, e tais encontros que testemunhamos irão nos marcar. Pode ser como uma plantinha, um inseto, um primeiro animal de estimação que perdemos, ou entes queridos. Cedo ou tarde, ela sempre dará as caras, irá se apresentar e deixar você ciente de que ela está esperando por você também. Neste sentido, a morte pertence a todos que são vivos. Ela não é propriedade de ninguém. E todas as pessoas que conceitualmente tentaram explicá-la diretamente, ou tudo aquilo que se associa a ela, o fizeram no sentido de construir algum tipo de conhecimento, e, ou, dar cara para algo que, paradoxalmente, se apresenta como certeza e, ao mesmo tempo, mistério. A Death de Neil Gaiman é mais um exemplo alegórico de algo que não pode ficar resumido ou limitado em uma imagem, figura, maneirismo ou a uma biografia única. Ela está em toda parte e em todos nós. E é justamente por isso que, na minha análise, ela foi e continua sendo uma das personagens mais interessantes e populares de Sandman, obra super aclamada do autor. A própria obra não foi capaz de contê-la e encerrá-la em si mesma. Death a transcendeu, se tornando parte da moda da cultura popular porque, no fundo, este sempre foi o lugar dela desde o início. Nas páginas de Sandman, ela só deu um passeio, a convite da imaginação do autor. E nela, Death é cativante, atraente, autossuficiente, decidida e transborda charme, o que é algo indubitavelmente curioso de constatar, porque estamos falando de um tema que, para a maioria das pessoas, é algo mórbido ou muito difícil de lidar, mesmo quando retratada da forma que Gaiman escolheu, através da imagem de uma bela garota gótica. Na obra de Gaiman, nesta representação antropomórfica, Death é uma das entidades conhecidas como os perpétuos. Ela é a irmã mais velha do sonho e a segunda mais velha de todos eles. A citação que ilustra uma fala dela que utilizei no início do vídeo já deixa bastante claro como se organiza, seus princípios, que tipo de bússola moral ela possui. Death é ciente de quem e do que é, isso estando claro, para nós ou não. E sua motivação é fazer aquilo que ela precisa fazer, seu trabalho, o qual ela encara com o máximo de seriedade. Por se tratar de uma representação antropomórfica e ser, neste sentido, uma faceta da experiência humana, de um ser vivo, Death acaba herdando, obviamente, traços da psique de Neil Gaiman e de uma consciência coletiva, dos aspectos que são comuns e vivenciamos todos nós, como seres humanos. Por ser não apenas um fenômeno puro, mas também ser, neste formato, um alguém, Death nem sempre foi a mesma. Na sua longeva história, que data do início dos tempos, o humor e personalidade dela sofreu modificações. Houve eras onde ela foi uma personagem profundamente melancólica que sentia na sua tarefa o fardo mais pesado entre todos aqueles que os perpétuos tinham que carregar. Death já foi muito depressiva, em virtude de ter que carregá-lo sozinha, o que, em certo momento, gerou tanta revolta e repúdio que ela parou de fazer o que tinha que fazer. Sim, ela tinha essa escolha. Era livre para fazê-la. Mas, como sabemos, é inerente a toda escolha uma consequência. Quando tudo deixou de morrer, não tardou para que o caos se instalasse e que implorassem para que ela voltasse a cumprir sua função, o que ela atendeu, mas não sem novos impactos e transformações em si mesma. Death endureceu, se tornou fria e arrogante. Embora de volta ativa, ela se tornou alguém instável. O evento e experiência derradeira que a recolocou novamente nos trilhos foi uma que, até então, ela não havia anteriormente sequer cogitado. Viver. Viver um pouco como mortal, para que a mesma pudesse refletir e ressignificar tanto a vida como a ela mesma, a morte. Vivendo algo que ela nunca havia feito antes, Death descobriu que havia muitas coisas sobre ela, ela mesma, que ela não ainda compreendia tão bem para ter tirado tantas conclusões tão fechadas e inflexíveis. Vivendo, ela descobriu algo que não tinha a menor ideia de que gostava e repensou o sentido da sua existência. Conseguiu encará-lo com mais naturalidade. Com mais leveza, eu diria. Death, mesmo sendo o que é, se tornou talvez a personagem mais amigável, atenciosa e otimista da obra. Na minha avaliação, nenhum outro personagem tem essas características de forma tão acentuada como ela. E é aí que reside a graça da coisa, e também o que faz a personagem ser marcante e brilhante. Justamente o fato dela se afastar de um fatalismo supostamente indissociável a ela, contido na sua própria concepção, que a priori supostamente seria impossível de retirar dela. Acreditem ou não aqueles que me escutam e nunca leram Sandman, Death é agradabilíssima de ler e acompanhar nos quadrinhos. É sempre estupidamente agradável quando ela aparece e está por perto. E isso também pode ser explicado igualmente devido à raridade deste momento. Afinal, ela só aparece duas vezes para todos. Ela sempre está lá no começo e estará mais uma vez apenas no fim. Então, embora muito marcante, este aspecto de raridade ajuda muito a atrair os holofotes sobre ela quando esta precisa se aproximar e dizer olá. Indiscutivelmente, Death é a personagem mais madura entre os perpétuos, o que faz com que ela assuma papéis que eu particularmente diria que são de ordem educativa. Em alguns momentos, ela será aquela quem escuta confidências e inseguranças. Em outros, será quem puxa a orelha de alguns dos perpétuos em virtude de seu comportamento. E ela está consciente de que fará isso até o fim dos tempos, visto que algo que Death não pode alterar é o fato dela ser, algum dia, o último ser que existirá. Todos partirão, e no fim, apenas ela restará. Estará sozinha. Esteticamente falando, Death sempre se apresenta na obra como uma jovem bastante atraente, de pele muito pálida e estilo casual. Normalmente, ela se veste com uma jaqueta preta e jeans. De maneira geral, o estilo gótico é sempre frequente nela, mas de modo minimalista, sem ser muito chamativo ou espalhafatoso. É da morte que estamos falando. Ela não é alguém que precisa se provar, ser indiscreta e fazer muito alarde. Não é mesmo? Dois símbolos são recorrentes no seu figurino. Ambos de origem egípcia. A wank, que ela usa pendurado numa corrente de prata em volta do pescoço. E há também a marca no olho direito, que remete ao símbolo do olho de Horus, o Ujia. Neil Gaiman afirma que a inspiração para ela foi a estilista, modelo e bailarina Cinnamon Lou Hadley, uma grande referência da moda gótica americana. E de fato, se procurarem imagens de Cinnamon, notarão a inspiração claramente. Ela faleceu recentemente, em 2018, com apenas 48 anos de idade, vítima de câncer. Cinnamon não tinha muito dinheiro para bancar o tratamento ou um plano de saúde, infelizmente. Mas graças a Gaiman e Death, ela será lembrada por muito, muito tempo. Enquanto a personagem viver no imaginário das pessoas, a memória de Cinnamon também viverá. Embora Dream, o sonho, seja talvez o personagem mais apreciado pelos fãs de Sandman, o que é compreensível, visto que no campo do mistério e possibilidades o fenômeno seja também rico e praticamente infinito, Death é aquela que me atrai mais pela seriedade inerente às questões que ela aborda quando se manifesta. Com a presença dela, é praticamente impossível que o leitor não seja estimulado a fazer um movimento de reflexão sobre a própria vida. Algo que simbolicamente, na própria linguagem dos quadrinhos, Neil Gaiman já indica no formato do balão de diálogo dela, que é bem mais comum, próximo daqueles usados pelos humanos. Algo que não acontece com os demais perpétuos. Isso nos dá a entender que a presença, as questões e dilemas que a personagem nos traz são essencialmente muito mais próximos da realidade humana. Neste sentido, Death seria, entre os perpétuos, a personagem mais humanizada e consciente da condição humana, o que faz que ela se torne assim mais próxima de nós, mais tátil e menos fantasiosa. Death é concreta e esta característica é pessoalmente o que me agrada tanto nela. Ela tende a se manifestar e participar mais ativamente do mundo humano do que os demais irmãos, que ficam enfurnados na maior parte do tempo em seus próprios reinos. Ela caminha entre nós além de, como mencionei anteriormente, ora ou outra viver também uma vida humana para fazer um balanço sobre sua função e sentido da sua existência. Ela assume um corpo mortal a cada 100 anos voluntariamente para se reeducar. Diferente do papel dos ceifadores tradicionais que conhecemos no senso comum, que são figuras esqueléticas com mantos e foices cuja função é a destruição da vida somente, Death não se comporta da mesma maneira. É fato que ela ceifa também, mas sua função não se limita a isso. Ela também acompanha os seres vivos auxiliando-os no caminho após a vida e em momento algum ela se comporta como alguém que tem prazer em matar. Ela apenas faz o que precisa fazer, de maneira leve, natural e respeitosa. A culpa e angústia que outrora ela sentia, ela não sente mais. agora ela lida com o seu trabalho sem conflito moral, entendendo que morrer é algo tão natural quanto nascer. Como último ponto, a questão da transição entre a vida e a morte é um aspecto, um conceito muito importante para compreender também essa personagem de New Gamer. O símbolo egípcio do Anki em seu pescoço não é apenas decorativo. Na mitologia egípcia, o Anki simbolizava a eternidade e a transformação proporcionada pela morte. Já o Udja em seus olhos, que reforça a onipresença e onisciência de Death, é outro aspecto marcante para que cogitemos o conhecimento profundo que ela possui desta passagem de um estado a outro na sua essência. O Udja, o olho de Horus, o olho que vê tudo, dá a Death uma noção de que há algo a aprender com ela, o que filosoficamente é muito interessante e dá profundidade à obra. Bem, este foi apenas um tópico introdutório para despertar o interesse na leitura, comum nesse segmento. Como retratado em Sandman, ser amado por Death, na condição de humano, é o mesmo que estar fadado à ruína. Mas, na condição de leitor, garanto que é quase impossível não ficar fascinado com ela. Há explicações psicológicas para esse fenômeno, mas que não pretendo abordar aqui para não deixar o assunto muito extenso. ao entrar em contato com Sandman de Neil Gaiman, acredito que cada um de vocês poderá ter uma percepção do que estou falando, pois, como eu disse previamente, a Death, no fundo, diz respeito a todos nós e está presente na vida de cada um de vocês. Um abraço do covo, meus caros, e até um próximo vídeo. o tchau, tchau, Ah! Ah! Ah!